Mudanças de planos, Isis e Marcos tomam uma decisão. Olha, eu vou falar aqui pra vocês o que está no glosnil.com.br Reportagem de Ana Paula Castro, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Eu quero pedir desculpa pelo barulho que é uma obra que é ao lado do meu apartamento. Isis Valverde e Marcos Boaz precisaram adiar o casamento que inicialmente seria no final desse ano, após a mãe da atriz ser diagnosticada com câncer de mama. A cerimônia agora será no dia 3 de maio de 2025, segundo o portal Léo Dias, já tem um novo local definido. A escolha do casal foi pela Ville La Rochelle, que realiza eventos de luxo e simula vilas francesas. O círculo fica na cidade de Jarinon, no interior de São Paulo. Ainda de acordo com as informações do postal, o casamento terá mais de 180 convidados. E aí, deixa o seu comentário. E aí, deixa o seu comentário.